MadMais, sempre prontos para salvar vidas. Hoje, levamos você para o coração do aeródromo, onde os heróis da MadMais treinam incansavelmente. Nossos heróis enfrentam o fogo com coragem e determinação. Em segundos, eles entram em ação, enfrentando o perigo para proteger vidas. Cada segundo conta quando a adrenalina está a mil. Juntos, eles são a força da MadMais, unidos pela paixão, guiados pelo heroísmo. MadMais, heróis do fogo. Salvar vidas é nossa missão.